Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns truques que podem mudar completamente o seu estilo. E são aqueles truques que você não precisa gastar muito dinheiro, você consegue fazer com as coisas que você tem na tua casa, ajustando uma coisa ou outra, enfim, você vai conseguir elevar o teu look num nível aí bem acima, só ficando atento nesses truques que eu vou falar aqui. E aí se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, cara, você tá no lugar certo, se inscreve aqui nesse canal que é de graça, não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Bora lá! Primeiro truque que eu quero falar aqui é você ficar atento ao caimento e ao corte das suas roupas. De nada adianta você ter uma roupa que tenha uma cor legal, uma estampa maneira, que seja de uma marca hypada, se ela tá pequena demais, se ela tá grande demais, se ela tá apertada demais ou se ela tá larga demais. Se a sua roupa não tiver com caimento legal, de nada disso adianta cor, estampa, marca, porque não vai ficar legal o look. E aí, claro, tem a galera que às vezes quer garantir o look na marca, na etiqueta, beleza, não vou dizer que não fica, não tem o seu lugar ali, claro que consegue chamar atenção por conta, né, de repente da etiqueta da marca da roupa. Mas você unir a etiqueta, a marca com um bom caimento, cara, você só tem a ganhar com isso. E caso, né, as suas roupas não tenham marca, não tenham etiqueta, cara, foca no caimento, foca no corte que tu vai ficar bem estiloso. Aqui no canal eu já fiz uma série de vídeos aqui que foi sobre ajustes de roupas. E lá eu mostrei pra vocês, eu vesti as roupas que eu tinha que não estavam com caimento legal, levei essas roupas na costureira, gravei lá com vocês e aí eu fui falando todos os pontos que eu ia mudar na roupa pra ela ficar com caimento legal. E aí depois eu peguei e vesti essas roupas depois do ajuste pra vocês verem a diferença de uma roupa com caimento bom, né, uma roupa que seja adequada pro seu corpo, no caso pro meu corpo, e uma que não tava tão adequada. Eu vou deixar esses vídeos aqui na descrição do vídeo. Caso você tenha dúvida aí, lança de caimento, como que é, de repente lá eu falei desde calça jeans, bermuda, camisa de manga comprida, enfim, tiveram todas, até casaco, tiveram todas as peças mais, assim, importantes do guarda-roupa, eu mostrei lá e falei qual o melhor caimento, enfim, tá tudo mastigadinho pra você lá, vai lá e dá uma olhada. Segundo truque é você usar a sua calça de uma forma diferente. Cara, dependendo da dobra que você faça na sua calça, ela fica completamente diferente. E uma única calça, ela pode passar várias mensagens diferentes, pode parecer até que você tem várias calças, quanto, na verdade, você tá fazendo, tá usando de maneiras diferentes. Isso em relação à dobra. Você pode pegar a sua calça, dobrar ela e ela ficar no estilo cropped. E aí você vai ficar com uma imagem de casual. Dependendo do modelo da calça, do material, se for uma calça de sarja, fica até com uma pegada mais refinada, fica bem interessante. A outra dobra que você pode fazer é a dobra pinroll, que aí você faz a sua calça ficar com uma pegada jogger. E aí ela fica no estilo mais urbano, casual, esportivo. Uma outra dobra também é uma dobra com elástico. Eu já fiz uma rapidinha de segunda aqui no canal que eu falei de como você pode fazer essa dobra com elástico. E aí você já pode, com essa dobra, você transforma a sua calça também numa calça jogger, mas ela fica no estilo um pouco diferente da dobra pinroll. E você passa também uma imagem de esportivo, uma imagem urbana. Esses são os estilos que essa dobra pode causar ali pro teu look. Uma outra dobra é a dobra italiana. Não é um estilo que esteja em alta no momento, mas dependendo do seu estilo, se você tem um estilo retrô, um estilo vintage ou você curta um estilo criativo, não tem problema nenhum você usar a dobra italiana. E aí dessa maneira, uma única calça jeans que você tenha, você consegue passar várias imagens diferentes só usando esses truques aí na hora de dobrar a barra da calça. Terceiro truque é você montar um look com um ponto focal. Esse truque funciona da seguinte forma, você escolhe uma peça pra ser a peça mais chamativa do seu look. E aí as outras peças, elas só vão complementar essa peça que você escolheu pra chamar mais atenção. Vamos botar exemplos aqui. Esse casaco de moletom preto com essas flores bordadas aí em vermelho. Então preto e vermelho já chama bastante atenção e ainda mais por ser bordado. Peças masculinas bordadas às vezes já chamam uma atenção. E aí esse casaco seria o ponto focal desse look. E aí coloca uma calça mais que não chame tanta atenção, uma calça mais básica e um tênis também mais básico. E aí a atenção toda do look fica no casaco de moletom. Isso pode ser feito também com uma calça. No caso essa calça aqui estampada. Ela é uma calça que chama bastante atenção. E aí colocar uma camiseta branca, que é uma cor mais neutra. Um tênis também que não chame tanta atenção. E aí a atenção toda, o ponto focal do look fica na calça. Montando os looks dessa maneira, escolhendo uma peça pra ser o ponto focal, isso evita que você fique com um look com muita informação. Sabe aquele look às vezes que tá com tanta informação que a roupa chega primeiro que a pessoa. Isso não é legal. O interessante é, você tá bem vestido, mas você chegar e você como um todo chamar atenção. Não a sua roupa chamar atenção num nível, sabe, que você fique apagado. E aí essa técnica do ponto focal, você pode fazer pra tênis, pra acessório, pra todas as peças do seu look. Acessório que eu quero dizer, de repente um relógio que seja muito grande, que chame atenção, de repente um bucket hat, um chapéu, um boné. Enfim, dá pra você usar com todas as peças aí do seu look. E esse truque é um truque que eu uso direto. Cara, vai na minha que vai dar bom pra você aí, beleza? Então é isso. Pega esses truques, guarda no coração, leva esses truques junto com você. Sempre que você for montar um look, você usa um desses truques ou dá pra usar todos eles, enfim. E aí, quer dizer, o do caimento você tem que usar sempre, beleza? Pega o truque do caimento e leva pra vida, que vai dar bom pra você aí, independente do seu estilo. Então é isso. Eu espero ter te ajudado. Se você gostou do vídeo, se você aprendeu alguma coisa com ele hoje, curte aqui o vídeo, isso me ajuda a fazer o canal crescer. Pega o link e compartilha aí com algum dos seus amigos, beleza? Então é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!